Uau, ok, hoje trago-vos uma previsão tanto especial e um bocado esquisita. Vamos lá ver como é que isto funciona. Vamos pedir-vos para escolher uma carta, ok? Eu vou ter uma previsão. E essa previsão, se tudo der certo, vai ser precisamente o mesmo knife, mas metade de novo. Não há duas cartas iguais no baralho, portanto vou usar metade, ok? Então vamos dizer, tira, posso usar... Ok, acho que vai ser isto. Podes abrir o mouse? Vamos colocar lá isto. E podes pôr outra mão. Exatamente. Ok? Portanto, eu estava a olhar para ti porque... Vamos estar a usar daqui. Vamos tocar. Vamos tocar. Vamos tocar. É só o teu dedo. Ok, repara. Podes olhar para ele. Portanto, eu posso tirar algo mesmo. Se tudo der certo, podes mostrar também a minha câmera. Se tudo der certo, é metade do valor. A carta do meu seleciono é metade do valor. Ok? O que foi? Estou a olhar para mim para um esquisito. Não dá para... Fala aqui a carta. Ah, o set foi... Ah, o set foi... Tudo bem, mas... Eu sou a luz inícita. Confia a carta. Metade do set é três e meio, realmente. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Obrigado. Tenham gostado aqui desta previsão um pouco para o Esquisita. E se querem ver mais, não se esqueçam. Subscrevam-me do canal se já subscreveram, deem gosto do vídeo e essa coisa toda. E até uma próxima. Aqui, pickup um... Comprei. A obra, não vou fazer isso. Ele está pesquisando-me de tecido. Fico geralmente.